Ainda que mais um caso no governo volta a colocar em causa a confiança dos portugueses nas instituições. Também o líder do Chega na Madeira, Miguel Castro, diz que o caso já era esperado. Avisa mesmo que Paulo Cafofo já tinha dado maus indícios no período em que esteve como presidente da autarquia do Funchal. Tendo em conta que Paulo Cafofo faz parte deste governo, já seria de disparar realmente esta situação que recai sobre ele. Até porque quando Paulo Cafofo foi governante da Câmara Municipal do Funchal aqui na Madeira, tomou algumas atitudes que deixaram de alguma forma a população de sobreaviso para estas situações. Porque foi um presidente contestatário a nível de várias obras que tinham começado no mandato anterior. e quando foi para o dele acabou por as aprovar. Miguel Castro, nestas declarações à Rádio Observador, o líder do Chega a dizer que agora espero que Paulo Cafofo seja considerado culpado e pede mais escrutínio aos governantes. Thank you. Legenda Adriana Zanotto